Estamos de volta e olha só, a final da Taça das Comunidades acontece no próximo sábado a partir das 5 da tarde no estádio Lindolfo Monteiro. O repórter Vitor Melo conversou com a organização e um dos representantes dos times finalistas. Vamos ver. Olá para você que acompanha a programação aqui da TV Antena 10. Vamos falar da Taça das Comunidades Bet69 que sábado agora dia 13 tem a grande final. O campeonato começou em janeiro, 16 equipes, passamos pela fase de grupos, o mata-mata e chegamos no grande momento, no ápice da competição com transmissão aqui da TV Antena 10 em parceria com a Associação de Futebol lá do Mocambinho através do Bicudo que é um dos organizadores, o Antônio José Bicudo. Falar com ele agora nesse momento. E aqui ao meu lado também o Amarildo, que é um dos representantes do Planalto, um dos times que está na grande final. Bicudo, a expectativa para essa grande final que vai ter agora sábado no Lindolfo Monteiro, entrada gratuita para toda a população? Pois bem, eu gosto sempre de começar agradecendo a Deus pelo momento. A Taça das Comunidades é uma competição que veio para empolgar, empolgar mesmo a nossa cidade de Terezinha. O futebol amador hoje de Terezinha é uma outra situação após essa nossa competição. Uma competição idealizada pela TV Antena 10, ela teve início ainda no final de janeiro, no dia 27, e que tem agora a final, sábado, dia 13, no estádio Lindolfo Monteiro, onde a gente convida a todos para participar dessa grande final. Agradecer aqui a todos os participantes da competição, que foram 16. Agradecer também aos núcleos, né, esses coordenadores dos campos que nos cederam, que tiveram muito ao nosso lado, né. Agradecer a própria SEMEL, né, pelo trabalho de ceder esses núcleos, esses campos para a gente. E agora cedendo o Lindolfo Monteiro, que é uma praça bem centralizada em Terezinha, onde a gente espera que seja um sucesso, e vai ser um sucesso essa partida de futebol entre o Aliança e o Planalto, da grande final. Agora, convite, sábado, 5 horas da tarde no estádio Lindolfo Monteiro. Aguardamos a presença de todos vocês. Tá aí, viu aí? Ficou o convite do Bicudo para o próximo sábado, transmissão da TV Antena 10, tanto pela TV, quanto o portal YouTube ao vivo, né. E como ele bem falou aqui, foi uma competição, taça das comunidades Bet69 que movimentou os bairros. E ao meu lado aqui, como eu estava falando, a Maurildo, né, ele que faz parte do Planalto FC, que está na final, não é isso, Maurildo? Junto com a Aliança, chegou até a final, depois de uma campanha muito bacana, e está se preparando, né, nessa semana para a final contra o Aliança. Como é que está sendo feito o trabalho nesses dias? Graças a Deus, né, agradecer a Deus, em primeiro lugar. A gente está, a expectativa está muito grande, porque a gente entrou nessa competição apenas para poder só participar, mas depois a gente viu que a competição é importante, né, dentro da nossa comunidade, e a gente tem que representar bem a nossa comunidade. Então, está de parabéns a todos os jogadores, jogadores, a gente só fala dessa competição, essa competição, ela está sendo muito divulgada, e a gente espera que no Lidolfo Monteiro a torcida participe, a torcida vá, a família dos jogadores vão participar, vai ter sorteio lá, vai ser muito importante. Então, só quem vai ganhar é o torcedor e as duas equipes que vão participar. Então, é importante que a gente não falte de jeito nenhum, porque vai ser um grande jogo. Tá aí. Então, fica o convite para o próximo sábado, você aí de casa, acompanhar a transmissão da Taça das Comunidades Bet69 ao vivo. A partir de 5 horas da tarde, aqui na TV Antena 10, você acompanha toda a cobertura desse grande campeonato que movimentou o futebol local aqui em nossa cidade. Obrigada, Vitor. Obrigada aí aos entrevistados. Deixe já sorte para vocês nesse momento. A ansiedade deve estar grande. Obrigada.